Fiz esse reggae pra você, menina E espero te encontrar em outras vidas Só te peço por favor, não esqueça de mim, meu amor Porque o tempo vai curar a nossa dor Te via tão feliz na praia Noite, céu e a lua iluminava Você cantou um som pra mim Sorriu e disse adeus Então eu caminhei E caminhei sozinho Precisava de um tempo pra pensar Foi assim que eu descobri Que não há mais tempo a perder Porque a nossa vida não é em vão E as nossas tristezas nem vão Meu amor, eu só quero paz no meu coração Meu amor, te desejo paz no coração Garotas da praia, te vejo na área Olhando a lua iluminada Não sabe se vai ou fica parada Encontrando equilíbrio na sua jornada O céu é infinito, a terra é o limite Com isso eu digo, então acredite O tempo é rei Não se acomoda, não perca a fé Pois você é foda E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Fiz esse reggae pra você, menina Espero te encontrar em outras vidas Só te peço, por favor, não esqueça de mim, meu amor Porque o tempo vai curar a nossa dor Meu amor, eu só quero paz no meu coração Meu amor, te desejo paz no coração Meu amor, eu só quero paz no meu coração Meu amor, eu só quero paz no coração Meu amor, eu só quero paz no coração Meu amor, eu só quero paz no coração